Nós estamos retomando a vacinação de semana aqui no município de Goiânia com as doses remanescentes da semana passada. Então cerca de 3 mil doses sobraram da semana passada e vamos fazer a vacinação na população acima de 84 anos, tanto na modalidade drive, no passeio das águas e na área 1 da PUC, como também para pedestres na área 1 da PUC, mais três escolas aqui no município de Goiânia. Então a população acima de 84 anos, residente de Goiânia, pode procurar um desses quatro pontos fixos e dois drives para fazer a vacinação, levando documento pessoal, cópia da RG e CPF e com propanho de endereço das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Bom, Ives, eu queria, até como é um serviço de utilidade pública, o que você repetisse, né? Quais são os endereços em que as pessoas podem levar o seu idoso para tomar a vacina? O endereço não, os locais, repetir esses locais que você falou aí. Então vamos lá, então nós temos hoje na região sudoeste a escola municipal Francisco Matias, no Parque Anhanguera, na região oeste a escola municipal Lions Clube Bandeirantes, no bairro Goiá, e na região noroeste a escola municipal Coronel José Aviana, Cândida de Moraes. Além de dois, é, drive-thrues, shopping vazio das águas, e na área onda PUC, que também funciona para atendimento de pedestres. Agora, há uma pergunta que muitas pessoas têm feito, vocês já responderam, mas eu vou refazer essa pergunta, é, quem tomou aquela primeira dose da Coronavac? Tem a segunda dose garantida? Isso, quem tomou a primeira dose na semana passada, os idosos acima de 85 anos, vão, depois de 28 dias, receber a segunda dose. Também nós informamos que na segunda-feira nós começamos a segunda dose dos idosos, residentes em abrigos, em asilos aqui no município de Goiânia, bem como também de trabalhadores da saúde que atuam em hospitais que internam para a Covid. Agora, há previsão de chegada de mais vacinas para atender uma outra faixa etária, além dessa de 84 anos? Nós temos um retorno da Secretaria Municipal, da Secretaria de Saúde, perdão, que na próxima segunda ou terça-feira vai receber uma remessa do Ministério da Saúde, e vamos verificar o quantitativo de doses que Goiânia vai receber, para verificar se vamos ampliar acima de 80 ou 75 anos a vacinação na próxima semana. Para a gente encerrar, Ives, eu vou te fazer uma pergunta aqui, né? Se você não quiser responder também, pode falar que não responde, é problema não. Por que que profissionais como os bombeiros que resgatam pessoas feridas na rua, baleadas, acidentadas, que estão em risco ali, não foram vacinadas até agora? E até balconistas, até não, desculpa, eu respeito muito essa categoria. E pessoas que não estão, né, de farmácia, médicos, que não atendem casos de Covid, já foram vacinados aí por causa dos conselhos que entraram na história. Não seria um contrasenso a gente deixar de vacinar um bombeiro, que está pegando doente toda hora ali, e vacinar pessoas que estão atrás de um balcão, que têm o mesmo direito que eu. Qual a diferença de alguém que está atrás de um balcão vendendo remédio, e eu que estou aqui, ou o cidadão que está lá na casa dele? Não foi distorcida essa escolha desse público? Olórias, muito boa sua colocação, porque nós sempre somos questionados quanto à escolha da vacinação aqui em Goiânia. Nós estamos seguindo o informe técnico do Ministério da Saúde, publicado em 22 de janeiro, e o informe técnico traz os profissionais que devem ser vacinados nas primeiras doses que foram enviadas para os municípios. Só ressaltando, então, que o profissional de corpo de bombeiros, ele não foi vacinado, porém, aquele profissional que atua no SEAT, que é o serviço de urgência, aquelas ambulâncias que estão circulando no município, todos eles foram vacinados. Tanto os profissionais das ambulâncias, do SAMU, quanto também do serviço de emergência do corpo de bombeiros. Aqueles profissionais dos conselhos que foram vacinados, foi porque o Ministério da Saúde ampliou a vacinação de profissionais de saúde, que atuam em consultórios, laboratórios clínicos, e também nós tendemos para a farmácia, que recebe pacientes que não necessariamente são suspeitos para a COVID, mas que podem estar, de certa forma, transmitindo o vírus se for aqueles pacientes oligosintomáticos ou assintomáticos.